Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera. Estamos juntos aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui no esqueminha para começar a nossa série. Vamos começar a nossa série iniciantes. Bom, estamos eu e o Roniel, né? Roniel, dá um salve pra galera. E aí, salve pessoal. Bom, o Roniel já tá fechando aqui os bermudis e é o seguinte, eu estava, como vocês viram em algumas lives, eu estava na base do Hancock, tá? E essa base do Hancock, nós estávamos fazendo um sisteminha bem básico aí, live, gravação e tal. Só que eu resolvi, mano, falei, não, eu não posso ficar me aproximando aí da base do pessoal, curtindo das coisas dos outros, né? Eu tenho que fazer minha base zítia e tal, curtir aqui o momento com vocês. Então eu resolvi tá saindo da tribo do Hancock, logicamente que peguei alguns itens, também não ia sair de graça o meu farm duro e incessante, né? Então a gente pegou alguns itens e eu resolvi tá saindo da tribo. Aí o Roniel também estava na tribo, resolveu sair também pra ajudar a gente no crescimento aqui da base. Então, mano, se liga no vídeo aí, dá aquele likezinho para o outro, ajuda a gente aí. Que, mano, meta nossa aí, 200 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem. Nossa, engasguei, rapaz. Meu Deus do céu, cara. Mas vamos lá. É o seguinte, a nossa meta desse vídeo é 200 likes. A nossa meta desses vídeos, a partir de hoje, é 1.500 views. Por quê? Porque, mano, aquela parceria da Vermídia só vai rolar se a gente conseguir uma média de 1.500 visualizações. Então, não deixem de ajudar a gente. Ó, ficou uma vaga aqui, Roniel. Beleza, vou. Ó, mãe. Uma vagazinha. Vou colocar um pilar no meio. Não, aí, no caso, dá pra pegar qualquer coisa, a gente crafita outro portão e outra coisa e tenta atirar. Beleza. Vou fazer a base aqui. Colocar os... Aí sim, hein. Bom, então, pessoal, o servidor aqui que a gente temos aqui é o seguinte. Esse servidor, vocês podem ver que temos um drop azul ali. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Algumas modificações foram feitas nos drops, sim. As modificações de drop não tá comum, cara. Não adianta vir falar pra mim que não tá comum. Tem bastante item bom, né. Olha lá, aqui já tem alguma cela, tem alguma coisinha aqui, outras. Tem alguns drops que tem armas. Tem alguns drops que tem artefatos. E assim por diante. Então, mano, a gente vai fazer com que os drops fiquem chiques, né. Mas, né, algumas coisas sempre vão faltar, né, Roniel? O pessoal sempre pergunta e tal. É, é verdade. Então. Bom, infelizmente, a gente tenta fazer com que as coisas aconteçam aqui no servidor. De uma forma aí que vocês curtam o servidor. Mas, mano, vocês precisam ver o jeito que o servidor tá hoje, mano. O domingão, 25 pessoas. A média dele é de meio de semana na parte da noite. Às vezes, chega a chegar 35 pessoas, 36. Esse dia ele tá com 38 pessoas. Aí você pergunta, mas seu servidor não é pra 32 pessoas? Sim, é pra 32 pessoas. Mas o servidor tá tão bacana que o pessoal tá, mano, bugando o bagulho aí. Não sei o que acontece que consegue entrar a mais. Mas, mano, tá top, tá? A gente vai fazer bastante lives. Agora eu vou começar a focar nas lives no Mixer. Você que acompanhou o Team Metralha nas redes sociais, mano. Se liga lá, que a gente vai começar a fazer live no Mixer sempre, viu? Opa, aí já fiz merda já, mano. Como sempre, né, Metralha? Como sempre, né? E o Hancock, eu acabei, como eu havia dito, peguei alguns itens dele lá. Falei pra ele, o Hancock, eu vou sair e fazer uma basezita pra mim, tá? Porque fica melhor pra mim eu tá fazendo a base. Eu, o Roniel, assim, porque pelo menos tira o foco da base dele, né? Porque o Hancock, ele vai entrar no PVP, né? E, de repente, o pessoal fala assim, ah, vamos entrar ali pra raidar a base do Metralha. Mas só que daí o Metralha não tá lá naquele servidor, naquela base junto. Então fica bem complicado, tá ligado? Mas a gente vai tentar fazer o que pode. Bom, Roniel, vou terminar aqui. Você já tem os engramos pra fazer o poço? Você tem ele liberado, o poço? Tenho, sim. Você, 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 é fácil fazer ele? É fácil fazer ele. É fácil. Eu vou pegar um cimento aqui. E já vou providenciar e fabricar. É, daí você faz dois poços que ali embaixo tem o negócio ali. Depois tem que falar com a DM lá, porque ele colocou um... Tipo um... Como é que eu posso dizer? Ele colocou uns pilares ali. Depois tem que falar com ele e destruir lá pra nós, mano. É, porque senão vai atrapalhar muito, mano. Eu não ligo muito não, mas assim, né? É bom pra gente tá crescendo, né, mano? A base e tal. É, com certeza. Precisa construir mais, aí fica mais fácil. Aí o pessoal vai perguntar pra mim, Ah, porque você já não passou a base pra metal e tal, mano? É que é o seguinte, cara. Eita. É porque é o seguinte. Eu resolvi tá passando a base pra pedra primeiro. Mas depois a gente ir crescendo junto, né? Nos vídeos, né? Bom, tá. Mas e a série vai começar do zero de novo? Não, a série vai continuar. Nós estamos no episódio 19. Vamos pro episódio 20, né? E vamos assim por diante, mano. A gente não vai parar. Vamos dar continuidade. Bom, o segredo, o foco... É você ter fé e acreditar naquilo que você tem. Então isso daí foi uma dica aí de um parceiro nosso aí de canal. Depois eu vou tá tentando colocar ele na box. Vou tentar dar aquele apoio. Porque é o seguinte, mano. O cara merece. O William do canal é entre irmãos. E ele acabou me dando uns conselhos bacanas. Porque na grande realidade, cara... Vou explicar o que que tava pra acontecer, mano. O canal ia parar, tá ligado? Eu ia parar com o canal. Eu ia, tipo, fechar mesmo. Ia parar até de fazer live. Ia focar mais em fazer umas lives íntimas no Mixer. Ia colocar uma live aqui, outra ali no Mixer, tá ligado? E pronto. Mais nada. Mas aí depois eu resolvi tá... Não parando depois de uns conselhos que eu tive dele ontem. Então, mano. Valeu aí, William. Pelo apoio. Irmãozão nosso aí. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Lógico, a gente tem sonhos, tem foco. Mas, mano, não é do jeito que a gente quer, mano. Acabou tudo as paredes, ô, Rony, ó. Vou lhe formar mais um pouquinho. É, tem... Peguei aqui o poço. Deixa eu ver. Tem pedra lá, viu? No... No golem. Tem pedra pra caramba ali. Beleza. Beleza. Só tomei rucco. É. Peguei uma resfriada ali. Fiquei meio rucco, mas tá valendo. Agora só... Eu vou lá ali embaixo ali colocar o poço já, pra gente já... Fechar o nosso... Nosso pocinho ali, pra ninguém vir pegar a nossa água ali, mano. É verdade. Pelo menos aqui, tendo o poço aqui, fica mais fácil, né? Deixa eu ver aqui, cadê o poço? Aí, dois poços, cara. Dois poços. Tá, mano. Para, velho. Ah, olha que beleza. Os bichos destruíram o nosso poço, mano. Eu tenho mais aqui, quer que fabrica mais? É, fabrica mais um, eu tenho que destruir os primeiros dinos aqui, mano. Tem golem, tem de tudo aqui, só pra você ter noção. Nossa. E os golem não é level baixo, não. Acho que eu vou descer com o nosso golem aí. Que level que tá aí. Não sei, eu vou descer com o nosso golem, pelo menos eu consigo matar eles. E proveito que já leva o poço. Vou ter que matar eles, porque não vai ter jeito, pessoal. Infelizmente. Deixa eu subir o level desse golem aqui. Logicamente que eu não ia deixar os dinos de graça pro Hancock, né? Alguns dinos eu trouxe, né, mano. É, com certeza, né? Sair seco também não dá, né? Ah não, mano. O louco. Vamos lá. Esse golem nosso aqui, cara, a gente vai manter ele. Como tem um respawn de golem aqui perto, a gente vai pegar e vamos pegar e começar a domar uns golem aqui. Fazer a esqueminha lá. Beleza. Até pra, no caso, proteger mais a base, né? É. Vou ter que matar aqueles dois golem ali, não tô nem vendo, mano. Tô pegando árvore aqui também, aproveitando, né? Madeira, no caso. Beleza. Eu tô completando as paredes, o que que ficou. Beleza. Eu não acredito que esses bichos... Nossa, mano, o golem tá em cima do poço, mano. Nossa. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como que vai ser a situação, cara. Se vai atrapalhar aqui um pouco, mano. Pode ser que atrapalhe o respawn deles. Isso daí não é bacana, mano. Será que atrapalha? É, eu vou ver aqui. Se atrapalhar, depois eu destruido, mano. Porque a gente vai precisar de água aqui, mano. É, com certeza. É, são golem em level baixo. É, são golem em level baixo. É, não compensa nem domar depois. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar o poço aqui, pessoal. Vamos ver o que que vai acontecer daqui pra frente. Porque, olha... Vou colocar só um poço por enquanto. Depois a gente coloca o outro. Beleza. Eu acho que não vai atrapalhar o respawn de nada ali, não. Bom, espero, né? Espero. Se você atrapalhar, a gente tira. Não, aí a gente tira. Pior que a gente... Dependendo da situação, se atrapalhar o respawn de golem em geral, aqui a gente tem que tirar a base inteira, mano. Porque essa é uma das regras que a gente tem no servidor. Não atrapalhar respawn de dinos. Só que aqui, onde é que tá a minha base, não tem respawn de golem, tá ligado? Tem ali um... Ah, não. Tem uns respawn aqui, sim, cara. Mas depois eu vou conversar com o Bruninho, aí. Qualquer coisa eu falo com ele, aí. Ver se ele libera pelo menos esse pedacinho aqui pra nós, cara. Eu gostei do lugar aqui. Foi o único lugar que basicamente me chamou a atenção aqui pra base, cara. É um lugar sim bonzinho, né? É. Deixa eu colocar o teto aqui, já. Tá louco, não foi? Bom, foi, pessoal. Ó, o golem é alto, mano. Ajuda pra caramba, cara. Vou colocar mais... É, dentro aqui do golem. Eita, agora vasquei. Eita, agora vasquei. Show. Agora sim, agora nós vamos pegar a firme aqui, ó. Coloquei a... O teto. Dentro do golem. É, eu tô com o teto aqui. É, eu tô com o teto aqui. Dá pra fazer tudo aí? É, eu peguei o... Os recursos que nem eu disse pra você lá com o Hancock lá, filho. Hancock, muito obrigado pelo empréstimo. Dá pra fechar a base inteira e depois você vê. Ó, tem que ver o lugar. Coloca a forja aí já, industrial. Apesar que a forja industrial não pode colocar pra fora, tá ligado? Porque como ela tá trancada, no PVP não tem como o pessoal... O PVE não tem como o pessoal vir buscar, pegar os itens e tal, essas coisas. Você pode até colocar aí fora aí que não dá nada. Você tem fundação aí? Vou jogar aqui do lado do grifo aqui, ó. Ó, tô aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo jogar, se eu já pega aí. Deixa eu ver... Tá se não bugar, né? Caiu aí, ó. Caiu aí. Bom, pessoal. Vocês que estão assistindo o vídeo, não se esqueça, cara. Que a gente tá fazendo o que pode aqui, mano. Acho que eu vou ir pra ir pra ir pra pé. O Hancock acabou de entrar aqui. Eu acho que eu vou ir pra ir pra pé mesmo pra ir. Hancock. Porque se for esperar o convite, eu tô na roça, hein? Hancock. Oi. Oi, tudo bem? Eu saí da sua tribo e peguei um monte de item lá, viu? Você é louco? É sério. Eu saí lá e peguei item lá. Já tô fazendo minha base. Full tech tier. E trouxe um giga, um golem, uns três grifos e quatro dragão. Você deixou o que é pra mim, então? Ô, louco, Hancock, não é assim não, mano. Você não era assim, tão ruim. Não, não é que é. Você levou isso daí, então não sobrou nada lá. Não, agora sem... O mais pobre do server aí, ó. Ó, agora sem zoeira. Eu peguei um grifo lá, 698, e um golem só. Ah, tá. E os itens, viu? E tem pra fazer a base de pedra. Eu ia falar pra você mesmo se você ia ficar na tribo, porque se tudo der certo eu vou mesclar a minha tribo com o Stobin. Ah, vocês vão ficar juntos. É, porque ele tá sozinho e o cara que joga junto com ele tá meio sossegado. Ele tá querendo mesclar pra poder nós ter as duas bases. Ah, entendeu. Não é mais de boa. Então, eu tô fazendo aqui... Toma a conta da bagaça. Só que aqui eu tô vendo que tem algum respawnzinho de golem, mais ou menos. Só que não tem base nenhuma aqui perto nem armadilha. Aí depois eu vou falar com a DM lá, com o Bruninho, pra ver se não dá nada ficar aqui, mas... Não dá nada ficar aqui. Fala pra mim, ontem foi derrubado o server pelos artefatos. Ele colocou os artefatos nos drops? Isso, foi colocado. No caso, como é eu que mexo nessa parte de mudança do server, foi colocado sim. Todos os artefatos? Então, todos os que tinha disponível pra colocar, foi colocado. E qual drop você colocou? No vermelho. Nossa, o vermelho é raro cair, hein? Então, eu coloquei nele por conta disso mesmo. Porque, tipo, se eu colocar pra cair em qualquer drop, aí fica difícil, né? E roupa tech tier tem naqueles bagulho de caverna, tá ligado? Ah, você colocou nos drops de caverna. Isso, é roupa tech tier. Não em todos os drops, mas vai ter algumas cavernas que vai ter o drop, vai ter a roupa tech tier. O que eu tinha falado pra você, sobre também, tá liberando os engramas, né? Mas só que, agora colocando os drops, os artefatos já mudam, já completamente, já. É, mas é que nem eu falei pra você, o pessoal que tá assistindo o vídeo que eu tô gravando, viu, Hancock? Então, é o seguinte... Não vou falar mal de ninguém, não. É, não fala não, porque senão ninguém... É ele que falou, Roniel. O cara falou mal, os caras caíram de cima dele. Nossa, valeu. É, zero wipe na minha base, de 1x0. Então, aí, é assim, ó, Hancock. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ver com o Bruninho certinho, ver o que ele vai querer fazer daqui pra frente. Porque, assim, é... O servidor, ele tá legal, tá todo mundo elogiando pra caramba. Basicamente, é um servidor alugado, BR, que mais lota. Por quê? Porque ele tem um diferencial, drop, tem um diferencial, né? Que o pessoal não tá acostumado a ter nos drops oficial. Só que, tem a situação também do pessoal também colaborar com o tipo pessoal. Não ficar pegando os drops, né? Até eu falei pro pessoal. Ah, eu vou pegar o drop aqui, vou ficar pegando direto, vou ficar em caça de drop. Tem que deixar a oportunidade pro pessoal também. O pessoal fica, ah, vou pegar drop, não tô nem aí. Vou pegar, vou ficar pegando, pegando. E esquece de farmar. Aí, depois, toma raid, aí fica bravo. Ah, mas o cara raid doeu. Mas também o cara não é... Eu disse ontem aqui, o pessoal acha que a minha base é praça da Sé. Fica aqui andando dentro da minha base, olhando tudo. E esquece de farmar. Aí, quando eu chegar na sexta-feira, fica aquela choradeira da quase não deu tempo pra Deus me preparar. Por quê? Porque fica curiando a base dos outros. Esquece da deles. Então, depois eu não vou ter pena, não. Eu não tenho nada a ver com ADM, nem a ver com código, de nada. Então, o que eu tenho aqui é tudo farmado. E eu vou atacar quem eu quiser. E não vou ter pena, não. Aí, você viu, né? O Hancock, ele é meio... Meio Chico Tripa. É, não tem muita paciência nessa mulher. É o Zé Pequeno. É o Zé Pequeno. Pô, tem como você arrumar os polímeros pra mim? Mata os bagulho lá e você... É, no polímero, polímero tem pra caramba aí no deserto, né? Então, ele falou, não, mas é que eu queria... E aí, Estoube. É que eu queria o fabricado, porque eu vou demorar um pouco pra conseguir o resto. Ele falou, beleza, quanto você quer? 500. Levei lá. O cara já queria, já que eu desse forja industrial, queria que eu desse... Eu falei, velho, não posso te dar nada, não. É assim que funciona, filho. Não, o cara acha que eu estou... Não, você tem que ser bonzinho, Hancock. Você tem que ajudar o pessoal. Você tem que estipular no seu vídeo que eu não tenho nada a ver com o ADM. Inclusive, é o Bruninho lá, nem você, eu acho que mexe com o Colling, só ele. Não, a única coisa que eu tenho do ADM é a senha do server pra mim mudar os bagulho. A senha, tipo, pra entrar lá no nitrado, tá ligado? Então, os caras acham que eu estou nadando, nadando em... como é que fala? Recurso. Nadando em itens aqui, né? É, só que eu não estou, eu estou farmando como todo mundo. É, como todo mundo não, né? Como aqueles caras que ficam farmando. Agora os outros ficam aqui olhando a base da gente. É, que nem um cara que entrou na sua tribo, só gravou, fez live e saiu, né? É, não é, não é bom assim. Oi? Vai ver as tribos ou não? Então, deu tudo correto. O metralha deu linha, não aguentou o repuxo. Cara, não é assim não, ô palhaço. Oxê, dou um soco nos seus olhos. Qual é que é, mano? Você está pensando o que? Você está falando, é o Zé Pequeno, pô. Você está fazendo a base, não se esqueça disso. Não, mas eu sou um cara sem malícia, assim, eu não hide ninguém. Ô, Roniel. Oi, Zé. Roniel caiu do grupo. Caiu? Chama ele aí, deixa eu chamar o Roniel. Bom dia, senhora. Deixa eu convidar aqui. Por favor, quem tiver com eco no grupo, dá uma diminuída aí que eu estou gravando, por favor. É, desliga o ventilador também, viu? Isso aqui não... Não, eu liguei sem querer. Não é o grupo da mãe Luana, não. É, é isso mesmo. É, é isso mesmo. É o grupo da mãe Luana. Vamos lá, ó, chama o Roniel, hein? O Roniel, hein? Deixa eu chamar ele. Não, não. Então, se você quiser, eu... Deixa eu ver, convidar para o grupo. Vem, vem cá na minha base. Vem, vem cá na minha base, o liberal, o liberal. Fala pra mim, nós vamos manter o nome da sua ou o nome da minha? Qual o nome da minha? O nome da sua, o nome da sua. Cadê o Roniel não entrou mais? Cadê o Roniel não entrou mais? Cadê o Roniel não entrou mais? Será que ele caiu? Dirigir geral? Caiu? Dirigir geral? Eu vou aí nessa base. Eu vou aí nessa base. Convidei, ó. Convidei. Ah... 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 Bom, pessoal, é o seguinte. Ah... Como vocês viram, a gente está dando aquela... Aquela força na base aqui, tá? Vamos tentar crescer. Vamos tentar fazer as coisas acontecerem, mas... Deixa eu ver o que é isso aqui. Tá, beleza. Bom, é... Bom, eu vou fazer também umas chocadeiras, as forjas, tudo aqui. Eu peguei essas forjas, peguei uns negócios, mas a gente não vai necessitar de tudo isso. Então, algumas coisas a gente vai usar, outras não. E vamos ver o que acontece. Bom, não se esqueça de deixar sempre o like no vídeo. O pessoal que está no grupo aí também, dá aquela divulgada para ajudar, porque não é somente assistir o vídeo, dá aquela divulgada para ajudar. Né? Dá aquela divulgada para ajudar. Né? Né, ó, pessoal do grupo? Né? 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 Então... Então é isso aí. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa. Ah... O Roniel caiu do server, né? Ah... Então é isso daí. Então a gente vai tentar finalizar, né? A base aqui, jogando com vocês, terminar, fazer tudo certinho, para não ter dor de cabeça, tá ligado? E o principal, o que eu preciso fazer para que o canal continue aí a desenvolver? A gente vai precisar daquela meta que eu falei para vocês. Que é aquela meta de cento e... Não, de rir e quinhentos vídeos, cara. Vamos ver qual é que é, vamos ver se acontecem essas coisas aí. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game, eu vou com mais um vídeo para vocês. E o pessoal fica falando junto, cacete. Pô, mano, não pode. Ô, desculpa aí. Caramba, mano. Pô, eu vou sair do grupo. Falou, galera. Tamo junto, é nóis. Salve aí, pessoal. Falou.